Eu fiz a pegada na minha manga, eu vou fazer a pegada na calça dele. Eu fiz a pegada, eu vou passar por cima da pegada dele. Um chido, um chido, um chido, um chido, um chido e assim. Vou passar por cima. Você vai passar por um chiro aqui.